Tá na moda! Oferecimento, Hering Store e Tapetininga. Olá, meus queridos! Como vocês estão? Olha, o nosso programa de hoje tá imperdível. Pra começar, nós recebemos uma consultora de estilo especializada em plus size. Ela vai dar várias dicas pra vocês. Logo em seguida, a Juliana Camargo vai apresentar pra gente uma visagista. Vocês sabem o que é essa profissão? E pra finalizar, o Aristeu vai mostrar uma de suas decorações pra gente, toda tematizada no P&B. Muito interessante! Confira o nosso programa de hoje. E olha, começando aqui a nossa matéria na Clama Roca Tendência. Eu já estou com a Mariana Camargo e ela tem um projeto bem bacana pra compartilhar com vocês que, por sinal, já tá aí com ele, né? Tudo bem, Má? Tudo bem, Fê! Bom, obrigada, Fê, pelo convite. Bom, a gente tá aqui na Clama Roca de Tapetininga pra eu apresentar o projeto que eu tô vestindo em primeira mão aqui pra minha cidade natal e pra loja que gerou, inclusive, esse projeto, que é a loja dos meus pais, que antes era só uma loja de multimarcas e agora vai ter uma marca autoral. Mari, então conta melhor pra mim essa parceria entre mãe e filha aqui, projeto novo. O que é esse projeto? Conta mais. Aliás, a gente já tá vendo algumas coisinhas ali, né? Sim! Bom, eu comecei a me envolver muito com o mercado plus size em São Paulo por fazer parte dele e comecei a me apaixonar muito, porque fazer parte dele fez eu descobrir muito sobre mim. muito sobre a minha autoestima, muito sobre eu poder ser eu mesma e vestir o que eu quiser. Olha, que legal! Então teve um estudo por trás, né, Má? Exato! Eu estudei pesquisa de tendências, estudei consultoria de estilo e eu vi que era mais, precisava ir um pouquinho além. E eis que, de tanto conversar sobre isso tudo com os meus pais, eles resolveram fazer parte do projeto também. Olha que legal! E agora a gente vai conhecer a Cris, a Cristiane, que ela também está junto, como ela comentou, um projeto com os pais, da família, entre mãe e filha. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo! Bem-vindo ao programa! Que ótimo! Conta pra gente, e agora, Camarroca, então, tá com esse novo projeto, desenvolvendo? Não, na verdade, a Mari resolveu buscar um outro caminho totalmente diferente daquilo que a gente até planejava e a gente viu realmente que é uma história que eu não conhecia, que é a história do público plus size, mais visto pela lente de uma garota. Exatamente! Porque a gente conhece esse mercado plus size, mas conhece aquela roupa careta, aquela roupa séria, aquela roupa, né? Não é porque a pessoa está acima do peso... Falta um pouco de jovelidade, né? Exatamente! E eu acho que a identidade é uma coisa que é fundamental. O jovem, independente do peso, independente do tamanho, ele quer estar com a cara dele, atualizado, moderno. E é isso que a Mari trouxe. Maita, vamos sentir, pegar, conhecer esse projeto, que por sinal já está em execução, não é mais um projeto. Não é, ele nasceu, o filhote nasceu. Depois de alguns meses de trabalho, ele finalmente está pronto. Bom, essa é a coleção de lançamento, é uma coleção cápsula. Tem alguns modelos que são modelos-chave, para qualquer pessoa poder se vestir. Independente do estilo, todo mundo precisa de jeans, todo mundo precisa de t-shirt. E falta isso no mercado plus size? Além de faltar, falta com qualidade. Então a gente focou em acabamento, a gente focou em material, tem algodão, tem linho, todas as placas são personalizadas. Ainda que esteja nascendo, houve um belo investimento, muita pesquisa, porque a gente quis que nascesse da melhor forma possível. E tem um conceito bacana, além de ser uma moda casual, é uma moda inteligente também, né? Porque eu estou vendo pelas camisetas de vocês, que tem frases, que tem hashtags, é uma coisa bem moderna, né? Bom, as peças, elas têm vários conceitos e várias formas. Essa é a minha favorita, que é uma calça de moletom, só que é jeans, porque falta muito conforto, porque muitas vezes a peça serve, ela fecha. E sentar? E amarra o sapato? É verdade. E subir no carro, que é um pouco mais alto? Se a calça está apertada, não, lascou. Você fica de pé linda, faz a selfie no espelho e não vai além disso. Felicioso você fez estudo. Maravilhoso. E aí a gente focou em várias modelagens, por quê? Porque varia o tamanho do quadril, varia o tamanho do bumbum, varia o tamanho da barriga. Tem a menina que é manequim 52, mas é um violão. Ao mesmo tempo tem a 46, mas ela é mais barrigudinha. É mais quadrada, até no corpo, no formato mesmo. Exato, tanto que na consultoria de estilo a gente estuda todas as silhuetas. Eles vão falar o retângulo, o triângulo. Eu não posso fazer só para uma, eu sou mais quadradinha, sou mais retinha. Cris, então conta para mim agora, a gente sabe que a Camarroca está há quantos anos no mercado? A Multimarcas. A Multimarcas a gente já tem 35 anos, 35 anos de loja. E na verdade a gente sempre foi do segmento de moda. Independente do momento, independente de todos esses anos aí que a gente passou, a Camarroca sempre focou nessa moda mais urbana. E isso sempre foi o nosso DNA. E a vontade da gente até ter a nossa marca já vem de longa data, mas com um certo frio na barriga. E aí a gente sempre achou que o compromisso também de assinar uma marca é uma coisa muito, né? É uma responsabilidade muito séria. E acho que agora, com a vinda da Mariana, a gente vai ter um conforto maior, porque ela vai cuidar desse departamento, né? A gente, se tiver muito sucesso, talvez possa até estender a marca do jeans, as outras numerações, mas o projeto principal é esse que está rolando nesse momento. Qual que é a numeração, Cris, aqui da Camarroca Plus? É, como o projeto é da Mariana e ela entende muito desse mercado, a gente deixou estabelecido que vai ser do 48 ao 54, essa primeira etapa, mas a segunda etapa nós vamos incluir o 46 também, porque a gente sabe que a demanda vai ser importante, até porque o ponto de venda de lojas normais, o 46 é aquela coisa que tem muito pouquinho na loja. A 46 é a menina que fica no limbo, porque ela não é plus size e ela não é dos tamanhos regulares, porque a maioria das grades acaba no 44. Entendi. E a 46 fala, pô, não sou plus size, eu não sou mini size, que size que eu sou, né? E aí a primeira a gente quis fazer do 48, porque é o plus size efetivamente, quem é acima do 46. E olha que linda essa peça. Isso é muito bacana, porque o que acontece? Tudo que tá rolando no mercado de moda normal, que é o jeans estiletado, que qualquer grife bacana tem esse jeans estiletado, né? Tá em alta mesmo. Tá em alta, então todas as marcas legais que a gente trabalha na loja já tem. Então a gente tá justamente fazendo, oferecendo pro público plus size a mesma moda, a mesma tendência, o mesmo produto, que é muito difícil ela encontrar por aí, entendeu? São peças que você vai usar com tênis, do jeito que eu tô usando, do jeito que ela tá usando. Essa calça flera branca, maravilhosa, que qualquer mulher precisa de uma calça branca. No verão a gente usa tanto, né? Não, e é lindo, o branco você tá sempre bacana, bem arrumado, né? Tá poderosa de branco sempre. E a calça veste assim super bem. É um mito que não valoriza, viu? A bunda fica linda. A linha de t-shirt vai seguir sempre essa tendência, Fernanda. Todas com frase, hashtag e frases de empoderamento também. E aí vai mudar, né? Vai mudar um pouco o corte, a estrutura das peças e essa é malha de linho. Tem a questão do calor, né? De muita peça de poliéster que não respira e tal. Então essa é fresquinha, você pode usar com sutiã estampado por baixo, fica estilosa, fica bacana. Super estilosa e você colocou com colar também, né? Sim. Ou seja, vão ter várias dicas aqui com a gente, né? Mas que você vai ficar dando pra gente. Não, e isso aqui com peça flúor embaixo no verão, fica lindo, né? Então a transparência pra menina está poderosa. E tchan, 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 shortinho. Tem shortinho também. Adorei. Porque pode mostrar a perninha gorducha de fora também. Eu tô adorando o jeans, o toque do jeans de vocês. É, é leve, né? Nossa. Olha que tá com uma lavagem deliciosa, eu tô adorando. Essa calça que eu tô também vai estar... A Rippet Jeans, gente, eu vou falar pra vocês no programa, que é toda essa bem detonada, rasgada, super em alta. E independente da idade também, viu, gente? É verdade. Como a gente falou, não tem regra, né? Eu adoro. Basta combinar com a personalidade. Sim, sim, sim. Se a pessoa tá bem usando, eu acho que tá ótimo. Então, Mari, Cris, essa linha já pode encontrar aqui na loja Clamarroca, tendência? Essa semana. Pode encontrar na próxima semana e vai ter uma loja online também, pra quem não for de Tapetininga. Isso, pra quem não for da região, né? Também vai ter a loja online. E como a gente tem pontos de venda, a pessoa pode, de repente, comprar online e passar pela cidade. Tá em Tatuí, tá em Tapetininga, tá em Tapeva, tá em Capão Bonito? Pode retirar a peça em algum dos pontos de venda. Adorei, achei super legal. Parabéns, meninas, sucessos aí com a Clamarroca Plus. E Mari, você vai estar com a gente aqui no programa pra mostrar mais dicas, né? Vou. Agora, mensalmente, eu vou estar aqui pra dar consultoria de estilo exclusivamente pras meninas plus size, né? Tava faltando, então tô aqui. Ótimo. E não vou falar só de jeans, tá? Mas o jeans vai ser o nosso filho favorito. Mas tudo ligado ao estilo, né? Tudo ligado ao estilo, a autoestima, a aceitação, a beleza, a alegria de ser você mesmo. Tá certo. Então, obrigada, Cris. Adorei. Obrigada pela presença. Adorei. Obrigada, Mar. E vocês, não saiam daí que o Tá Na Moda já, bota já, já. Música De volta com o nosso Tá Na Moda Bem-Estar. E aí, Ju, o que nós temos hoje aqui pra matéria? Olha só, hoje é um assunto diferente. Eu sempre tive muita curiosidade em entender um pouco mais sobre a profissão de um visagista. Vocês já conheceram? Hoje a gente tá aqui com a Vanessa Flens, que vai contar um pouquinho pra nós sobre essa profissão um pouco diferente do que a gente tá acostumado a viver. Nova, né? Uma profissão nova, né? Visagista, né? Então, na verdade, o visagismo, ele surgiu desde a década de 30, na França. Olha, mas no Brasil? Mas no Brasil, ele veio por volta de 2002. Foi quando os profissionais da beleza começaram a criar uma consciência sobre, assim, a beleza individual de cada pessoa, né? Cada indivíduo carrega uma beleza própria. E o visagismo, ele busca ressaltar, né? Valorizar a beleza que cada um traz consigo, né? Legal. Eu já ouvi dizer que existe visagismo de roupas, de cabelos, facial. Como que é essa diferença? Como que funciona isso? Então, cada área de beleza acaba ressaltando, né? O seu tipo de trabalho. Então, um cabeleireiro, ele, visagista, né? Ele vai tá valorizando o corte, a pintura. Analizando qual melhor cabelo pra pessoa. Isso, o tipo de vestimenta também acaba mostrando, né? Não, o personal faz isso. Isso, um personal stylist, exato. E o design de sobrancelha, né? Que é o meu caso. Isso. Ele, a gente busca tá mostrando a personalidade, revelando pontos fortes da pessoa, através do formato da sobrancelha. Muito interessante, né? E uma sobrancelha, então, pode dizer muito sobre a sua, Vanessa? Sim, pode dizer muito, né? Dependendo do design não estiver correto, a sobrancelha pode passar uma imagem do que a pessoa não é. E aí, como é que você faz pra fazer essa análise? Essa é uma ficha de anamnese que você preenche pra conhecer o seu cliente, pra daí, então, dar continuidade? Como que é esse processo? Então, na verdade, assim, a pessoa, no momento que a pessoa chega, né? Como a gente já faz muito isso, né? No primeiro contato visual... Você bate o olho e já sabe. A gente já vai começando a puxar dados, né? Ah, eu não. Já tô sendo analisada. Eu acho que isso é muito simples, tem que pegar esses mínimos detalhes, né? O perfil da pessoa através da roupa em que ela tá vestindo... A roupa em que ela tá vestindo, o tipo de comportamento... Como ela se estressa, né? Isso, o temperamento... E com que idade é ideal? Porque é melhor quando é mais nova, né? Pra começar a desenhar a sobrancelha, né? Ah, sim. Quanto antes a gente começar esse trabalho, é melhor, porque a gente vai preservando sempre a beleza natural da pessoa. E eu acho assim, acontece muito a gente que tem uma pinça em casa, as meninas que são que curtem, né? Uma vaidade, ficam tentando se auto fazer esse design na sobrancelha. Eu acredito que muitas vezes elas devem chegar até você com alguma falha, com alguma... Como que é que tem essa correção? Então, quando a gente percebe a falha, tem dois caminhos, né? Se tem a possibilidade de estar recuperando o nascimento normal dos fios, a gente... É uma questão de paciência, é como se fosse um tratamento mesmo, acompanhamento, né? Mês a mês e a gente consegue recuperar. Porém, nem sempre esse é o resultado esperado. Às vezes não cresce, né? Nem sempre cresce. Aí a gente parte pra parte da micropigmentação. Você também executa. Isso, mas a minha especialidade é o microblade, né? Que são fios bem naturais, né? O microblade, então, é o desenho da sobrancelha fio a fio, é isso, né? Isso, é o desenho da sobrancelha fio a fio. Porém, a espessura é um... São fios muito delicados, né? Com aspecto muito natural. Porque aí, partindo do princípio do visagismo, a gente busca uma naturalidade, né? Então, a gente não vai mudar o formato do rosto. A gente vai apenas, assim, ressaltar os pontos fortes, iluminar aquele olhar, deixar um olhar marcante. E, Vanessa, há quanto tempo que você trabalha como visagista? Então, faz mais ou menos cinco anos, né? Eu me apaixonei pela área da estética. Também sou esteticista, especialista na área facial. Olha! Designer de sobrancelha, né? E aí, uma coisa foi puxando a outra. Entendi. A micropigmentação. E qual que é a diferença de um profissional visagista para um profissional designer de sobrancelha ou esteticista especializado em facial? É verdade. Porque todo tratamento estético ou tratamento de beleza, tudo que a pessoa esteja voltada para a área da beleza, é muito importante ter o visagismo empregado nela, né? Porque a gente não trata a pessoa como uma igual à outra. E como é que você faz para analisar, assim, o rosto? Tem algum ângulo, alguma coisa assim para ver o desenho ou não? Sim, a gente conta com o auxílio do taquímetro, né? Uma ferramenta de medição. E aí, a gente pega as medidas da face, formato da face, medidas dos olhos, do nariz, da boca. Olha que legal! E aí, junta tudo com fórmulas, né? Um pouco de matemática. E aí, a gente chega num design que vai se ficar harmonioso para aquela face. E, Vanessa, você olhando assim, a gente já tem alguma dica para dar? Você já analisou ou não? Então, é claro que isso requer, né? Um estudo mais aprofundado. Mas, assim, como você mesmo falou, né? Você tem a necessidade de estar preenchendo com a maquiagem. Então, nesse caso, né? Seria ideal a técnica do microblading, né? Já que daí você vai ganhar uma sobrancelha mais volumosa, né? Mais expressiva. E você faz a análise sem maquiagem também, né? Assim fica difícil, né? De entender, né? Sim. Sim. É legal que seja sem maquiagem justamente para... Por quê? Porque o trabalho do visagismo é ressaltar as qualidades natas, né? De cada um. Então, é... Vai só valorizar, né? Para você para o verão lindo e maravilhoso, naturalmente. Sim. Os homens procuram também ou é exclusivo? É um público mais exclusivo feminino? Então, minha especialidade é o público feminino. Mas existem, sim, profissionais visagistas que se especializam num público masculino, né? Está muito em alta agora, né? Adorando. Adorando. Muito curioso. Gente, olha, uma matéria muito bacana. Com certeza vocês também devem ter adorado. É um conhecimento aí, um... Eu fiquei curiosa. Eu quero ser uma alisada. Até na minha área de estética, uma vez que você é minha colega, é um segmento muito interessante, diferente. E que, com certeza, a gente pode buscar mais por profissionais como você. Muito obrigada pela tua participação no quadro bem-estar. Eu que agradeço. E a gente termina aqui. É, a gente termina aqui, mas o programa continua. Então, vocês não saiam daí que tem mais essa namora depois do intervalo. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou dono de uma empresa aqui em Tapitininga de foto e filmagem. Trabalhamos há 10 anos no Runo Ramo. Esse é meu sócio. E a gente tinha um escritório muito pequeno. E a gente viu a necessidade de ampliar esse escritório. E a gente queria algo mais humano. algo que o cliente se sentasse e se sentisse à vontade. Né, Thiago? Foi bem assim mesmo. Porque, assim, até então nós não tínhamos uma base. O que seria o escritório ideal? Mas a gente queria algo que o cliente, ao entrar em nosso escritório, se sentisse à vontade. Se sentisse assim, estou em casa. E a gente pensou, como a gente poderia fazer isso? Foi aí que a gente pensou. Vamos ligar para o arquiteto. E, poxa, foi a melhor coisa que nós fizemos. Porque o arquiteto, além de ter, assim, vamos dizer, ideias maravilhosas, ele, por ser nosso amigo também, acabou sendo, encaixou as ideias, né? Vou falar dessa forma. Porque a gente sugeriu algo para ele e ele transformou em algo muito maior, muito melhor. E isso, para nós, foi, assim, essencial. Então, realmente, ficamos muito satisfeitos com o que se transformou o nosso escritório e, com certeza, a realização desse sonho nosso. E para a brilhante área escritório, quem produziu foi nosso amigo Aristeu. Com certeza. Não podia ser outro, né? E essa foi a história do Thiago e do Luiz. E aí, Aristeu, como é que foi desenvolver esse projeto para eles? Olá, pessoal. Olá, Fernanda. Mais uma vez aqui, hoje, num ambiente incrível que nós desenvolvemos em parceria, né? Para esses dois monstros. Meu amigo Thiago e meu amigo Luiz. Bom, você tinha um espaço totalmente branco, né? É um espaço pequeno, você até comentou, né, Aristeu? Então, quando eu fui procurado por esses dois, hoje, amigos, né? E a gente tentou desenvolver, desenvolvemos juntos, na realidade, um projeto e que viabilizasse essa, assim, essa coisa que eles queriam de aconchego das pessoas que viessem aqui e sentissem bem no ambiente que eles trabalham, né? E nós já estamos aqui num espaço que ficou com uma decoração totalmente em preto e branco, em TV. Puts, você vê que é diferente de tudo isso que nós mostramos... É tudo isso que nós já vimos, né? É, que a gente mostrou, assim, nesses dois, três? Três meses. Seis meses. Uau! Seis meses de programa. Foram muitas decorações da sua. Pois é, eu sou muito colorido, muita... Puts, aqui é totalmente... PV. Isso. Por quê? Porque é pra valorizar o trabalho e o sonho, porque o sonho é colorido. E esses nossos amigos, eles fotografam em colorido, né? E olha, Aristeu, tem muitas ideias curiosas aqui, né? A gente pode ver na decoração, além de ser toda MPB, você teve ideias. Como esse painel? Conta um pouquinho mais pra gente. Pois é. Eu fui procurado pelos dois, né? E nós tínhamos, assim, um orçamento slim, mas um orçamento muito pequenininho. Aí eu viajei junto. Falei, aí, o que vamos fazer e realizar o sonho desses dois grandes amigos, esses dois grandes fotógrafos. Bom, começamos com trabalhar com materiais simples, que tivesse, assim, um retorno visual interessante. Bom, vamos lá. Em papel de parede tridimensional, que é tudo... Que é interessante hoje vocês, sabe, visualizando. Trabalhamos com gesso, que é um drywall, onde se tornou um painel flutuante na TV, né? Certo. Um rack, ok? Seguindo toda a linha da parede. Slim, totalmente slim, totalmente, né? Pra eles colocarem todas as fotos também dos trabalhos deles, né? Sim, todos os trabalhos realizados. Você percebe que tudo lá tá em tons neutros, né? Nesse famoso PB. E a iluminação é muito importante num local como esse, né? Eles trabalham com imagem, né? Isso, nós trabalhamos aqui com LED e toda essa parte de iluminação são LEDs dimilizados, né? Que eles podem aumentar conforme a necessidade das pessoas que frequentam aqui. E aqui nesse ambiente, né? Que é um escritório de trabalho pra eles, eu vi que você fez uma sala de estar e também deixou uma mesa pra reuniões, né? Que é bem necessária. Isso, é a mesa onde eles vão fazer a negociação. E que tem um charme também, a iluminação da mesa também ficou bem interessante, né? Sim, é uma iluminação, né? Com toda a cabeada, então é... Moderna, né? Moderna, isso como pede o ambiente. E uma coisa que me chamou a atenção, né? Eu acho que sempre chama a atenção das mulheres é esse espelho maravilhoso que você colocou no ambiente, né? Então, a utilização de espelhos também foi, assim, um forte nessa decoração de interiores aqui no escritório desses fotógrafos, né? Porque eles trabalham com imagem e o espelho reflete a sua imagem. Então, essa foi uma decoração que a gente conheceu hoje de um escritório de dois jovens empresários do ramo da fotografia. Do ramo da fotografia, exatamente. Uma decoração totalmente PV na listeira. E aconchegante. E aconchegante. E aconchegante. Tanto que nós hoje estamos também todos em PV, né? PV, vemos até pra combinar. Olha o look, olha o look. Até pra combinar. Pra finalizar, olha, detalhe especial que o Oristeu fez. Ah, então. Que foi esse buquê, né? É isso aqui, ó. É uma decoração feita pelo Oristeu pra dar um charme, né? É. Como a frequência aqui é normalmente por noivas, né? É isso pra você, Fernanda. Ah, obrigado, Oristeu. Que lindo. Faz parte da decoração aqui. Eu adorei conhecer esse espaço, Oristeu. Mais um. Mais um sobre espaços decorados. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado. E temos a nossa reflexão de hoje? Nossa, hoje tem. E hoje vai ser do quê? De fotografia. E olha aí, pessoal, já que falamos sobre fotografia, né? De captar sonhos, vai uma reflexão pra vocês. A melhor coisa de uma fotografia é que ela não muda, mesmo quando as pessoas mudam. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Olha, o nosso programa está acabando e vocês conferiram hoje a nossa matéria feita na Clã Marroca Tendência de Itapetininga. A gente mostrou pra vocês algumas peças da coleção Cápsula voltada pro público plus size. Eu também estou usando o look da Clã Marroca, então lá vocês encontram diversas peças e muitas outras marcas. Nosso programa fica por aqui, que eu espero que vocês tenham gostado. Tenha uma ótima semana e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. 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 Tá na moda? Oferecimento, Hering Store Itapetininga.